Então cá estamos de volta e hoje temos a Daniela connosco. Olá, Vasco. Uma rapariga muito jovem, mas já com desafios muito grande, com muita responsabilidade, mas muito sorridente, não está a nada, não tem aspecto de muito estressada com o seu trabalho, portanto é sinal de competência. Olha, Daniela, primeiro eu gostaria de perguntar como é que surgiu este desafio, não sei se antes já trabalhavas na Renault, como é que foi aqui o teu percurso até chegares ao marketing digital e em particular ao setor automóvel em Moçambique? Conta-nos lá. Então, o meu percurso começa em Portugal, no Grupo Salvador Caetano, que tem várias representações de várias marcas em mercados em África e há cerca de dois anos a Renault chega a Moçambique através do distribuidor da Caetano Fórmula e começa aqui o meu percurso no marketing em Moçambique, com a Renault, com a marca Renault e especialmente no marketing digital, que foi uma área que desde sempre nos chamou muita atenção e achamos que merecia um investimento importante. Portanto, há cerca de dois anos, finais de 2014, começamos a dedicar-nos em Moçambique ao marketing digital com a marca Renault. No âmbito da área do marketing digital, há bocado estávamos a falar, antes de até entrar em direto, nós já tivemos uma formação em Gaia, não é? Exatamente. Tivemos uma formação. Uma formação de Facebook e redes sociais, não é? Mas tu já fizeste outras formações na área do marketing digital ou foste aprendendo com a tua experiência? Sim, desde que me juntei aqui ao grupo, tenho estado a acompanhar as atualidades, temos participado em várias formações na área, especialmente naquilo que são os canais menos tradicionais do marketing digital, por exemplo, o Google AdWords e as redes sociais. Apesar de serem coisas que aqui em Portugal já se faz com muita frequência, é importante estarmos sempre a par das novidades e explorarmos bem as ferramentas antes de entrarmos nelas, porque requerem alguma sabedoria e algum trabalho de back-office muito importante para que resultem, não é? porque o marketing digital, para além de... requer muito trabalho, mas também requer muito conhecimento técnico para perceber como podemos tirar as vantagens que ele realmente nos pode dar. De facto, é exatamente essa conclusão que eu cheguei aqui, é por um lado, realmente estrategicamente temos que definir as diretorismas, pois tecnicamente as ferramentas estão sempre para alterar. Ainda ontem saiu uma nova funcionária do Snapchat, o Moments, portanto, e isso, aliás, isso faz mudar a estratégia que vamos ter nessa rede social, por isso é um desafio muito grande. E o que eu te queria perguntar é, em relação a Portugal, que diferenças é que tu vês do ponto de vista, naturalmente sendo um país diferente, culturalmente é diferente, do ponto de vista de comunicação e de marketing, utilizas as mesmas redes sociais, as mesmas ferramentas, são diferentes ou a forma de o fazer é diferente? É ligeiramente diferente, dou exemplo, por exemplo, das redes sociais. Nós aqui em Portugal temos muita informação sobre qual é a rede social que está mais trendy e qual é que penetra mais e depois quando cheguei a Moçambique e inclusive em outros mercados africanos percebemos que a realidade é um bocadinho diferente. Foi por isso que na altura decidimos avançar só com o Facebook. Uma das razões era porque só podíamos fazer publicidade no Facebook, agora isso já mudou, portanto, se calhar vamos ter que reajustar a nossa estratégia, mas a segunda razão era porque sentíamos que realmente o Facebook tinha um impacto e que chegava a muita gente. Enquanto que outras redes sociais que aqui em Portugal eram muito utilizadas já, em Moçambique ainda não eram muito conhecidas e muito utilizadas. isso foi uma... Fora da Europa, fora da Europa a Renault, a Dacia e a Renault. Porque a Renault adquiriu a Dacia, não é? Então, na Europa mantém-se Dacia, mas fora da Europa... Ah, pronto, está tudo explicado. Está, tem que ser um Dacia Duster. Exato, é um Dacia Duster, aquele, não é? Neste caso é um Renault Duster. É um Renault Duster. É exatamente igual como é aqui em Portugal, aquele modelo? Ou tem ligeiramente diferente? Também me pareceu, ligeiramente diferente. Sabes que eu quando estive, estive no ano passado em Brasil, também a fazer uma semana de marketing digital, como esta que vou fazer em Moçambique, e também via todos os da Dacia com a marca Renault. E achei estranho. E comentei isso com eles lá e eles acharam normal. Não, isso é Renault. E em Cabo Verde também. Sim, exatamente. E em Angola também. E em Angola também. Também é assim. Fora da Europa é sempre Renault. Pronto. Modelos da Dacia são também Renault. Esclareceste-me. Este modelo que consigo ver é ligeiramente diferente do que é comercializado hoje em dia em Portugal, mas em breve vão surgir novidades de um novo Duster que está para chegar, portanto, mais parecido ou muito, muito parecido àquilo que vemos cá em Portugal. Portanto, os nossos fãs podem estar atentos, porque em breve, muito em breve, vamos ter novidades em relação a Duster. Muito bem. Olha, e estavas a falar então das redes sociais. O Facebook é a rede social mais forte, correto? Sim. E neste momento é a única que utilizamos. É a única. Ok. Instagram e YouTube não estão a utilizar nada ou tencionam entrar em breve? Se calhar vamos repensar e alargar o Instagram. No caso do YouTube, nós trabalhamos muito em conjunto com o grupo Renault e então tiramos daí muitos conteúdos e fazemos muita partilha de conteúdos e, portanto, estamos atrapalhando em conjunto com o grupo Renault que tem outra força do que os vários concessionários em cada país. Olha, e em estratégia de conteúdos? Vocês apostam muito em vídeo? Já fazem transmissões em direto para o Facebook? Postam mais em imagem? Como é que vocês fazem conteúdos? Nós temos sentido, desde sempre, desde finais de 2014, nós temos tentado apostar bastante no vídeo porque achamos que é um conteúdo muito interessante para o nosso setor porque permite mostrar o produto de uma forma que, por exemplo, uma imagem não consegue. No entanto, temos sentido muita dificuldade em fazer o vídeo ter sucesso. Achamos que é algo um bocadinho esquisito. Normalmente o vídeo tem muito boa recepção, mas para nós, em Moçambique, isso não acontece. Talvez por problemas ainda de rede, as redes ainda, se calhar, não conseguem acompanhar tão bem, mas temos de trabalhar isso. Portanto, focamos, sobretudo, em imagem, partilha de links e alguns vídeos também, mas a questão do vídeo ainda está um bocadinho por perceber. Olha, essa questão da internet, portanto, a internet de banda larga, tal como a utilizamos aqui, ainda não é uma realidade, não é? Portanto, o 4G em qualquer lado, ou fibra, ainda não é uma realidade. E por isso tem que ter cuidado com os conteúdos, não é? Portanto, o saber trabalhar muito bem os conteúdos, por exemplo, com o website passa-se exatamente a mesma coisa. Temos de ter muito cuidado em trabalhar bem os sites, em colocar boas imagens, mas com a qualidade necessária, e não mais do que isso, porque pode ser a diferença entre a página carregar ou não carregar, portanto, há todo um outro cuidado que se tem que ter para adaptar os conteúdos à realidade de Moçambique. Sabemos que há muita gente fora do Maputo que se calhar não tem o melhor acesso e que tem e de ver, da mesma forma, os conteúdos que as pessoas que estão com o melhor acesso precisa. Olha, dois anos não é muito tempo para uma entrada de uma marca, especialmente marcas automóvel, que normalmente as pessoas ficam fiéis a uma marca, às vezes uma vida, não é? Sim, é verdade. E, portanto, deduzo que a Renault ainda não estava lá. Aliás, tinhas medo que já tinha estado lá presente? Já tinha estado. Saiu e voltou outra vez, não é? Por isso é um desafio acrescido. Ou seja, por um lado faço-te aqui, se calhar, um dois em um, perguntas. Como é que está a correr, portanto, do ponto de vista de marca a entrar lá, portanto, e a importância do digital disso? Por outro lado, o que é que vocês fazem? Para além da área digital, se fazem também muito o tradicional, e do Duzo que sim, que também devem apostar muito no tradicional, dos grandes meios de comunicação. Como é que fazem? Apostam mais no tradicional, mais no digital e como é que resulta melhor, considerando o mercado? Começando pela segunda pergunta. Nós tentamos equilibrar um bocadinho entre o tradicional e o marketing digital, porque desde o início que começamos com o marketing digital e percebemos que tem um potencial enorme em Moçambique. também, se calhar, porque queremos chegar a toda a extensão de Moçambique e se a nossa rede de concessionários, no início, ainda não é muito forte, temos que tentar combater isso de outra forma. O digital é uma ótima ferramenta para isso, permite-nos chegar a toda a gente em Moçambique. E ao termos seguido essa estratégia, ao termos começado com o marketing digital, percebemos que temos um retorno enorme. As pessoas, se calhar porque a marca também já tinha estado em Moçambique, já existia alguma notoriedade, as pessoas conheciam a marca, recebemos logo um bom feedback. As pessoas estão dispostas a receberem os nossos conteúdos. Claro que temos cuidado em partilhar conteúdos interessantes, mas percebemos que as pessoas estavam interessadas nos conteúdos, que gostavam de dar o seu feedback, gostavam de participar. E, de forma em que sendo, fomos recebendo cada vez mais feedback, tanto através das redes sociais como do website, fomos cada vez apostando mais. Portanto, hoje em dia, eu posso dizer que, sim, fazemos marketing tradicional e ainda é, se calhar, a maior porcentagem do nosso investimento em termos de marketing. Mas também fazemos muito marketing digital, que acaba por ser mais barato, mas que nos traz muitos benefícios, traz-nos muitas vantagens. Nós fazemos questão de mensurar os resultados e de fazer análises mensais de como é que é a nossa presença no digital. E, realmente, temos reparado que conseguimos ótimos resultados, nomeadamente em termos de leads que recebemos, pessoas a perguntarem interessadas nos produtos. Como, por exemplo, posso dar, por exemplo, o nosso último lançamento de um novo modelo que se chama Renault Quid. Apostamos imenso no digital. E... Não, não, não. Renault Quid. É um novo modelo, não existe na Europa. É pensado para mercados como a África, a Índia, que têm necessidades um bocadinho diferentes. São carros pequenos, mas que são, ao mesmo tempo, SUVs que conseguem estar em estradas mais... com condições menos próprias. Portanto, nós, com esse novo lançamento, apostamos imenso no digital e obtivemos um retorno espetacular. As pessoas estão super interessadas. Respondem-nos, fazem-nos perguntas, pedem... fazem pedidos de orçamentos. Ou seja, é a confirmação de que o digital é uma ferramenta a utilizar. Existem até algumas campanhas que já só trabalhamos no digital. Portanto, eu penso que realmente temos aqui um peso já muito importante do marketing digital para a Renault Moçambique. E, respondendo à primeira pergunta, tem corrido muito bem. Eu acho que a marca está, com o seu tempo, a ganhar cada vez mais notoriedade. Eu penso que as pessoas estão a começar a perceber a que a Renault Veio e que têm uma vontade muito grande de ficar e de ter um bom percurso, de oferecer os melhores produtos a Moçambique, de chegar a toda a gente em Moçambique. E acho que, sobretudo, estão a perceber que nós estamos realmente lá, estamos perto e estamos disponíveis para falar com eles, para partilhar bons momentos, como era aquele post que mostrou no nosso Facebook de entrega de uma viatura. Portanto, acho que toda a gente está muito receptiva e está muito contente com o facto da Renault ter chegado. Sentimos isso. Sentimos isso por parte do público. Portanto, o feedback só pode ser positivo. Falaste aí num aspecto interessante, que é a parte de medir resultados, o retorno do investimento, os leads, e fez-me lembrar. Eu costumo dar, por acaso, o exemplo do setor automóvel nas formações, até costuma ser nas formações de AdWords, eu costumo dar sempre o exemplo do setor automóvel que todo ele tem uma característica em comum na área digital, que é que funciona sempre por leads. Ou seja, seja onde for a campanha, Facebook, Google, etc., vamos ter sempre ou uma landing page com formulário, que é uma boa prática. Eu dou esse exemplo porque outros setores, a maioria, erradamente não o fazem e a maioria das vezes devemos fazê-lo. Portanto, é um erro muito frequente que o setor automóvel não comete. E achei curioso dizer-lhes essa questão das leads. Bem, no setor automóvel explica-se muito bem porque o contacto tem que ser trabalhado, a compra não é por impulso, tem que haver um comercial a conquistar a pessoa, daí que vocês querem, em primeiro lugar, o contacto. Por isso, aquilo que eu queria perguntar é este aspecto de obter leads, que é o primeiro passo, o primeiro objetivo, se calhar, ou um dos primeiros objetivos, funciona também bem lá em Moçambique como em Portugal, creio que em Portugal isso funciona bem. Lá também as pessoas tendem a colocar os dados para serem contactadas ou preferem logo ligar por telefone. Esta é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é se os resultados são interessantes, portanto, conseguem medir, se o retorno do investimento é interessante face aos meios tradicionais que, como tu disseste, é mais caro e mais difícil medir também. Sim, é verdade. Nós sentimos que as pessoas estão disponíveis para falar e para preencher, por exemplo, uma lead e para fornecerem os seus dados pessoais sem qualquer, se calhar, mais facilmente do que cá em Portugal. É isso que nós sentimos. No entanto, sentimos ao mesmo tempo que conseguir uma lead não é fácil. Isso pode ter uma boa interpretação, que é que quem preenche a lead está realmente interessado em ver a sua pergunta, a sua questão, o seu pedido de orçamento respondido, que é ótimo, porque se há um real interesse para nós é perfeito. Nós fazemos um bocadinho, fazemos, depende muito das campanhas, depende muito de onde estamos a falar, no Facebook ou no Facebook. Nós também começamos há pouco tempo, portanto, nós o que fazemos é medirmos e trabalhamos a evolução ou não de leads no site e no Facebook. Foi exatamente na sua formação que descobrimos uma ferramenta fantástica de recolher leads no Facebook. Estamos agora a começar a fazer os primeiros testes que têm resultado muito bem. Exatamente, se o Facebook leads é bom para o setor automóvel, já que normalmente há resistência para automóveis. Eu falo por mim, também já o fiz, já preenchi leads no setor automóvel e às vezes têm um bocado de resistência em fazê-lo. Bem, há formulários que são autênticas aberrações, uns gigantes e funciona mal. Mas depois temos receio de sermos chateados pela área comercial e há várias formas de abordagem, uns trabalham bem, outros menos bem. E eu acho que tem essa resistência. O Facebook leads quebra um bocado essa resistência, não é? É muito fácil. Nós percebemos deste tempo que podia funcionar porque nós temos leads no website que falam sobre publicações do Facebook, por exemplo. Ou seja, existe uma ponta para nós é muito importante a ponta do Facebook website. As pessoas saltam do Facebook, vêm através do link, vêm para o nosso website e preenchem uma lead. Portanto, nós percebemos que se as pessoas são capazes de fazer todo esse trajeto, muito mais facilmente preencheriam uma lead diretamente no website. E, por exemplo, com um simples teste de dois ou três dias nós conseguimos um número de leads que nos permite explorar vários potenciais clientes e chegar, por exemplo, estou a dar um exemplo, num formulário de dois dias com investimento ridículo, conseguir dois negócios já interessantes e um negócio realmente forte. Portanto, nós estamos ainda em fase deste, estamos a começar, estamos a tentar explorar, mas tem resultado mesmo muito bem. Tendo em atenção que realmente no Facebook temos que colocar um formulário mais reduzido e que as pessoas não estão dispostas a perder tanto tempo como estariam no website, tendo atenção a todos esses pormenores, não temos tido razão de queixa, é uma ótima ferramenta, portanto, aconselhamos a toda a gente no setor e fora do setor a utilizar esse tipo de ferramentas e trata-se também um bocadinho de saber e voltando um bocadinho à questão que eu estava a falar das pessoas não se importarem de fornecer os seus dados e de estarem disponíveis para preencher uma lead. É também importante mostrar que realmente a lead é um primeiro contacto e que não há nada de mal em preencher a lead ou que não existe um compromisso fixo em preencher a lead. Ao mostrarmos isso ao consumidor, mostramos que podem entrar em contacto connosco, podem falar connosco através da lead e que... Olha, é fácil conseguir transformar os leads em test drives? As pessoas têm o hábito de fazer os test drives ou não? Sim, não é tão frequente, a porcentagem é muito diferente de leads. Nós temos, por exemplo, uma lead específica para fazer um test drive e são significativamente menos do que as leads, por exemplo, para fazer um pedido de orçamento. Ok. Mas existem. É mais comprometedor um test drive, não é? Sim, penso que sim e também um bocadinho mais, já... Uma fase final da negociação. Já fica a um primeiro contacto mesmo que leva um compromisso, se calhar as pessoas sentem um bocadinho mais de receio em preencher, mas existem. Também do nosso lado existem algumas restrições na realização de test drives, porque temos de ter algumas condições cumpridas, talvez isso leve as pessoas... Nunca ninguém pediu para fazer um test drive durante um fim de semana? Não, mas estamos abertos ao sábado de manhã, portanto, podem ter test drives ao sábado de manhã. Ok. Muito bem. Estava eu a dizer, alguém queria-se aproveitar e levar o carro de fim de semana para estar-te no dia seguinte. Não. Era uma festa. Estamos sempre acompanhados por um comercial nosso. Claro, claro. Permito que tudo corra na melhor das condições. Muito bem. Olha, eu estava-me a lembrar aqui de uma outra coisa interessante de quem a Renault faz. Eu acompanho... Aliás, eu sou cliente de Renault e muito satisfeito. A Renault no digital trabalha muito bem. E tem um Tumblr, a Renault... Neste caso, a Renault Portugal. Eu creio que é só a Renault Portugal. Não sei se em Moçambique terá. Tem um Tumblr... Ou, aliás, se calhar utilizam o mesmo Tumblr Portugal para comunicar para Moçambique, provavelmente, não é? Não, só... Eu penso que será só em Portugal. Só em Portugal. Então, eu até costumo acompanhar esse Tumblr para ver como é que fazem, como é que fazem... Porque tem igual um mix entre comunicações comerciais, novos modelos ou características, como de lifestyle e como de setor. Falam tudo um pouco. É verdade. É uma... E esse Tumblr está muito bem feito e não tem... Portanto, no fundo é o blog, em vez de apostarem num blog mais tradicional, tem um blog Tumblr, que é um formato muito concebido pelo público jovem. Por isso, é uma excelente aposta esse Tumblr em Moçambique. O Tumblr não tem tanto interesse? Para já, provavelmente não. Nós tendemos a fazer, a ter o mesmo tipo de approach no Facebook. Mostrar um bocadinho conteúdos, não só... não só pegar no produto e falar sobre o produto, mas é uma preocupação da Renault, penso que em todo o mundo, de passar um bocadinho também de lifestyle e, por exemplo, fornecer informação sobre a Renault Sport, sobre a história da Renault desde os seus inícios. Procuramos sempre fazer um mix de conteúdos que permita agradar ao consumidor do Facebook e que o faça sentir que a página não é só uma página comercial, mas também é um ponto de informação interessante, que também partilha curiosidades, que partilha algumas atualidades, nomeadamente no desporto ou mesmo no setor automóvel com inovações em mecânica, com lançamentos de novos modelos que, por acaso, até nem estão disponíveis em Poçambique, mas nós fazemos questão de fazer esse mix e com esse mix tentar chegar também a mais pessoas e agradar mais pessoas. Sabemos que temos fãs que preferem ver se calhar mais conteúdos relacionados com o produto, mas sabemos também que temos outros fãs que gostam muito de saber mais sobre a nossa história, sobre as atualidades no setor, portanto, essa característica é partilhada pela Renault, penso eu, em quase todo o mundo. Muito bem. Olha, Daniela, lá vou eu para Moçambique, 18 a 23 de julho, se eu puder, vou lá tirar uma foto à Renault, portanto, é em Maputo, vou lá estar em Maputo. visitar o nosso concessionário. Sim, vou lá, vou lá, se tiver essa passada irei lá, irei fazer. Vai ser lá a minha primeira vez em Moçambique, esta semana digital são vários dias que me vais ao workshop, está a correr muito bem, vai ser muito dia, acho que vai ser uma aventura, uma aventura digna de fazer de déster, portanto, vai ser engraçado. Olha, Daniela, agradeço imenso o teu tempo, a tua partir de conhecimento, muito interessante mesmo, o setor automóvel, como todos precisam do digital, mas eu acho que o setor automóvel tem uma abordagem diferente, talvez mais profissional, tendo em conta as características do próprio negócio. Olha, muito obrigado e continuação de muito sucesso da Renault em Moçambique. Obrigada, obrigada pelo convite, espero que a semana corra pelo melhor.